Vídeo e reclamação, vai lá! Olá Neto, olá Maria, olá Ana, tudo bom? Eu passei pela Laranjal Paulista ali, próximo aos condomínios, aí eu vi esse poste de iluminação, esse poste de energia. Nossa, olha aqui! Dá uma olhada lá em cima, tá vendo que o... O ferro ali que fica suspendido ali no poste, ele tá solto. Tá sendo segurado só por um parafuso. Se dá um vento forte naquilo ali, ele é capaz de cair. Cai, Alex! Alex, obrigado hein, Alex! Tá aí um cidadão fazendo a prática da cidadania. Viu um problema, já mandou pra nós aqui. Filmou, tirou foto e mandou. Tá certinho, meu amigo! Olha aqui, rapaz, tá solto. Tá no gole, hã? Tá preso por um tiquinho aqui embaixo. Se vier ao vento, essa haste vai cair. E é pesada, hein? Isso aqui é ferro, meu! Isso aqui caindo, já estraga o que faz no carro. Imagina cair sobre uma pessoa. Ó, tá bem na beiradinha, gente. Aqui o caso é CPFL, né, Aninha? Mandou, né? A Ana mandou pra CPFL, então? Eles vão resolver, eles são rápidos, viu? O pessoal do CPFL é rapidinho pra resolver. Ó, provavelmente soltou. Pode ser por conta da ventaninha mesmo. Às vezes uma porca é mais solta, né? Não apertou a porquinha. Ó, mas tá um perigo. Avenida Laranjal Paulista, o Alex passou um número pra Ana, já encaminhou pra CPFL. Vamos aguardar a resolução desse problema. E você que nos assiste em outras cidades, São Pedro, Águas, Limeira, Rio das Pedras. Já fui gravar bastante em Rio das Pedras. Você quer que a gente faça uma reportagem ou você quer gravar o que tá acontecendo? Você fala, olha aqui, Neto, o que tá rolando aqui, tá errado, precisa arrumar. Manda pra nós. Olha o WhatsApp. A Ana vai pôr pra você. Você grava, filma e manda pra nós nesse WhatsApp aqui, ó. 991-411-1048. Você aí de Limeira, você de Sumaré que mandou o vídeo pra nós, de qualquer cidade. É o vídeo reclamação. Como é que funciona? Você mostra a reclamação e a gente cobra o responsável. Pode ser o governo do estado, pode ser o governo federal, pode ser a prefeitura aí da sua cidade. A gente vai agora cobrar pra uma resposta, uma resolução. Ou foi o caso aqui no caso da CPFL, que vai ser resolvido. Ok? É o vídeo reclamação. É o vídeo reclamação. O que é isso?